Pois é, semana de contagem regressiva para a estreia do esporte, mas teve apresentação sim, e três jogadores de uma vez só. O Kaique França é goleiro, o Pablo Diego atacante e o Arthur Kaique, artilheiro, goleador, campeonismo, um cara que tem DNA de vencedor. Aliás, vou mostrar aqui um pouquinho do que falou o Arthur Kaique, jogador que tem identificação com o Pernambuco, afinal de contas ele tem uma filha pernambucana. Bom, a gente vai falar sobre o time do esporte, essa semana decisiva, e muita gente me pergunta, e as contratações, Roberto? Bom, a gente está na expectativa de o esporte anunciar, principalmente mais um meia de transição e também mais um atacante. Vamos aguardar essa semana as definições por parte do esporte. Mas o time está pronto para a estreia no próximo sábado, aliás, ingressos à venda a partir de R$20 até R$80. Vai ser na Arena com a chamada do Petrolina, jogo às quatro da tarde, então, esporte Petrolina, Petrolina esporte na Arena de Pernambuco. Bom, deixa eu pedir licença antes de falar do esporte, falar da nossa promoção, esse ano está show de bola, ano novo, tudo novo, muita coisa boa para vocês. Camisa de graça, camisa para você, meu amigo, é, de graça. Você está afim dessa camisa oficial do esporte aqui, retrô? Aqui, ó, aqui a camisa, mostrar. É, o petzinho aqui também, retrô essa camisa, tá? Ela pode ser sua de graça, R$0.800, nada, não precisa pagar nada, não precisa comprar nada e tal. Essa camisa do Santa também está aqui, retrô também, camisa do Santa retrô oficial e a camisa do Timba também retrô oficial, tá? Só pedi um minutinho só para falar para vocês, mas, Roberto, você fala muito, esquece de falar do futebol, esquece de falar das contratações. É rapidinho, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho, tá? Que você vai clicar. Quer ganhar camisa oficial de graça? Você clica no link e a gente quer conhecer você. Então, você vai dizer o seu nome, time que você ama, que você tosse, o seu endereço de e-mail e o seu WhatsApp. WhatsApp, pronto, acabou, você não precisa mais falar nada. E aí, esse mês de janeiro, pela Loteria Federal, a gente vai escolher um dia aí e vai ter o sorteio pela Loteria Federal. Os quatro últimos números do seu WhatsApp cadastrado aqui mesmo, tá? No canal. E é, se você for sorteado, você leva a camisa. Se estiver em Recife, recebe pessoalmente ou na região metropolitana, se você quiser. Ou então a gente envia pelo correio para você, tá? Você recebe em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Dá moral aí, se inscreve. Isso, a gente quer conhecer você. A gente tem muita gente inscrita. Muito legal, hein? E a gente completou agora 133 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei como agradecer a você não, tá? Sério mesmo, eu fico pensando assim. Que coisa boa. Você ter 133 amigos e amigas aqui no canal para conversar é muito bom. Muito obrigado mesmo de coração. Valeu? Show de bola. Bom, é... O Arthur Caíque, que foi a presença dos três, acho que chamou mais atenção. Arthur Caíque é um cara campeoníssimo, onde passou. É um cara realmente vitorioso. Um atacante muito rápido, veloz, agudo, artilheiro. O cara tem na veia DNA de vencedor. Vai ser importante a presença dele aqui no esporte. A gente vai ouvir um pouquinho do que ele falou. E também vamos falar sobre esse time do esporte do Mariano Sosso. Mas a entrega do time é impressionante. Segundo informações do treino, ele corre o tempo todo. Se o cara não tiver uma entrega boa, ele chama a atenção. Então, vou ver esse time do esporte. Parece que tá voando, hein? Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Eu digo sempre que você pode ter muito talento. Você pode ter muito jogador caro. Você pode ter uma seleção, né? Um time de galácticos, só de estrela. Mas se você não tiver um time pegador, um time compacto, um time que delega, não anda não. Pode ter o dinheiro que for. Você já teve exemplo do Flamengo milionário. Já teve exemplo dos galácticos do Real Madrid. Não ganharam nada. E eram os melhores jogadores do mundo. Só que, meu amigo, você tem que ter uns carinhas pra correr ali. Pra marcar, pra pegar, pra dar chutão. É, tem que ter tudo isso, né? Pode parar não. Bete Nacional. Esse QR Code aqui é da Bete Nacional. Bete Nacional. Profetiza na Bete Nacional. Aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code. Entre, cria a sua conta com o código RNTV. Dê moral pra gente. Comece a profetizar com apenas um real. Isso. Tem um link também na descrição do vídeo pra você entrar no link. Você clica lá, entra também. Cria a sua conta com o código RNTV. Tanto faz. No QR Code ou no link. E aí, você sabe, tem as melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia pra parar o jogo. É 100% seguro e confiável. Isso. Tem suporte 24 horas. Profetiza na Bete do Vinícius Júnior. A Bete da Ludmilla. Profetiza na Bete dos brasileiros. Profetiza na Bete Nacional. Aposta com responsabilidade, hein? Bom, vamos ouvir logo o Arthur Kaique, aqui rapidinho, que ele falou quando recebeu a proposta pra vir defender as cores do esporte. Vamos ver o que ele falou aqui. Nos alegrou muito, né? Pelo projeto e a grandeza de estar representando o esporte. E também pelo fato da recepção que eu tive aqui em 2016 também. As pessoas não traçaram, não só a mim e como a minha família, muito bem. A minha filha mais nova também nasceu aqui, é pernambucana. Então, pelo projeto e a grandeza, a gente logo aceitou. E que a gente possa ser um ano de, como o nosso diretor falou, de muitas conquistas. Muito bem, pois é. Tem uma filha pernambucana aí, já tem identificação, gostado, já conhece, né? Foi campeão pelo Santa Cruz Pernambucano, Copa do Nordeste. E agora vem pra somar e pra fazer o que ele disse, fazer história também no esporte. Essa entrega que ele vai ter, eu acho que é importante. Um ataque, né? Um ataque com ele, o Romarinho, né? Pode ser que seja o Pabllo Diego. O Pabllo Diego, inclusive, participou da entrevista. A entrevista também do Kaique França Goleiro, falando que a disputa vai ser boa aí com o Thiago Couto. Enfim, a gente tá vendo o esporte sendo formado com uma maneira mais, eu acho que, de interação e de união do grupo. Acho que isso o Mariano Sousa vai ter que passar. Muita gente tá me perguntando, Roberto, e o volante? O volante, o Fabrício Domingues, né? O Uruguai, o que joga no futebol argentino, chega, não chega. Informação é que tá já acertado, né? Essa informação, mas até agora o esporte não anunciou oficialmente. E a gente também não tem essa informação oficial do esporte contratando. A gente sabe que foi a indicação do técnico Mariano Sousa. Aliás, como eu falei aqui no início do vídeo, o pessoal que tá acompanhando o treino, e principalmente o jogo treino contra a equipe do Porto, a entrega é gigante, a cobrança é muito grande. O Mariano Sousa tá vendo no esporte a grande oportunidade de vida dele. É uma grande chance que o esporte tá... O esporte tem visibilidade, o esporte tem, hoje, uma estrutura gigantesca, monumental, de time gigante. Tem uma torcida que, dispensa comentário, esse esporte é gigante, além de ser a maior, né? Eu acho que do Nordeste, segundo pesquisas, né? A maior torcida do Nordeste, segundo pesquisas, né? E aí o esporte tem essa entrega, eu acho que, para as pessoas com visibilidade. E o Mariano Sousa, eu acho que ele fazendo um trabalho aqui, ele ganha mercado no Brasil, ganha mercado na América do Sul como um todo. Porque, uma coisa, você tá no futebol do Peru, você tá no futebol do Uruguai, você tá no futebol... Mas o futebol brasileiro, hoje, tá trazendo os treinadores, os melhores treinadores, porque aqui é um país continental. E um campeonato, eu acho que, de alto nível, financeiramente muito rentável e de visibilidade. Acho que, hoje, o futebol brasileiro, ele manda no continente, né? Ele, hoje, é o melhor futebol, é o futebol de determinação estática, né? Apesar da gente saber que tem muitos estrangeiros hoje, muitos treinadores de fora, de Portugal, aqui da América do Sul. Mas o Mariano Sousa, eu acho que recebe essa grande chance, essa grande oportunidade. E ele vai ter que mostrar algo, algo novo, ou com muito trabalho, porque eu sempre digo o seguinte, não adianta... Você pode ter talento que tiver, meu irmão, que se você não trabalhar, se você não focar, você não consegue êxito, você não consegue sucesso. E, às vezes, você não tem tanto talento, às vezes, você não tem... Não é tão bom naquilo que você faz, mas, pela entrega, pela voluntariedade, pela repetição, por você acreditar em você, aquilo se torna grande. Então, às vezes, você mostra, não pelo talento, mas pela força de vontade, às vezes, pela entrega, pelo foco total, o seu trabalho. E isso dá certo também. Eu acho que você, na sua vida também, não só no futebol, principalmente na vida, a gente tem que focar os nossos objetivos, acreditar primeiro na gente. Não adianta você esperar que os outros acreditem em você, você tem que acreditar no seu potencial e se dedicar, treinar, treinar, treinar. E amar o que você faz, gostar do que você faz. Aí você consegue êxito naquilo que realmente você deseja. E isso é no futebol também. Então, o Mariano Sosso pode ser, hoje, ele está começando uma carreira, que pode ser um dos maiores treinadores do futebol do Brasil, do futebol da América do Sul. Enfim, mas ele está começando com essa visibilidade. O cara novo, o cara jovem, que está tendo oportunidade em um clube gigante, como é o Esporte Clube do Recife, que está disputando a Série B, mas que tem visibilidade de Série A para as equipes que estão nesse patamar. Então, acho que o esporte hoje, a nível de investimento financeiro, de recursos, de estrutura, física, enfim, hoje o esporte dá ao profissional essa condição. Então, cabe ao Mariano Sosso acreditar nele, trabalhar e conseguir resultados. Semana decisiva, a gente vai comentar com vocês aqui sobre escalação, sobre definição e sobre as contratações que o esporte está fazendo assim que a gente tiver mais outras informações para vocês. Like, joinha, gostei no canal aqui da S. Samoral, se inscreve, se inscreve. Muito obrigado aqui. Mas dá o like, dá o joinha. Valeu, fica na parte de Deus, grande abraço, muito obrigado, tchau.